Eu não quero mais chorar Viras que eu não quero escutar Escutar Eu fugi do fogo pra não me queimar E esse vazio me ensina a cantar acordes sem fá E nessa canção eu mergulho no mar sem me molhar E nessa canção eu volto a amar E nessa canção eu mergulho no mar sem me molhar E nessa canção eu volto a amar Eu não vou te enganar, não vou me entregar Pois nem nos meus planos você tem o poder de ser um novo alguém Eu quero é mais saber voar e me apaixonar Longe dos seus beijos, longe do seu cheiro E dessas mentiras que eu não quero escutar Escutar Eu fugi do fogo pra não me queimar E esse vazio me ensina a cantar acordes sem fá E nessa canção eu mergulho no mar sem me molhar E nessa canção eu volto a amar 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 E nessa canção eu volto a amar